Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos aqui ao Canidé, ao nosso Museu Histórico da Portuguesa também. São 102 anos praticamente, que a gente completa agora, dia 14 de agosto. E eu queria falar com o Josias. Josias, quem é esse pessoal? Fala pra gente aí. Nós somos da cidade de Louisiana, onde eu nasci, e são meus amigos desde a infância. E eu estou tendo o prazer de trazê-los aqui pra conhecer o clube onde eu vivi 20 anos de história. E hoje eles estão me conhecendo a parte social, seu Arthur. E se Deus quiser, amanhã a gente vai estar fazendo o jogo contra a equipe campeã de 1991. Então é um prazer enorme trazer meus amigos pra conhecer a casa onde eu vivi aqui esse tempo todo que a gente conquistou, aquele título de paulista de 1990, depois da Taça de São Paulo de 1991, invívidos. 32 anos de história, né? Que foi o único clube que conseguiu essa façanha. Nenhum outro clube conseguiu esse efeito que nem a gente conseguiu. Viva a Portuguesa! Josias, a primeira que faço é uma convocação pra torcida vir amanhã assistir o jogo, que é gratuito, é a entrada, né? E quem vai vir com vocês amanhã jogar? Jogadores que vão vir amanhã, de 91? Então, vou aproveitar que todos aqui também posso fazer. E vai estar Simvaldo, Tico, Pereira, todo aquele pessoal que foi campeão em 91 vai estar presente aqui. E menos o Souza, que tá morando em Portugal, mas eu creio que todos os outros vão estar presente aí. Beleza, então, Josias, mais uma vez, bem-vindo aqui ao Canidé, né? Que vocês façam um bom jogo amanhã. Que vença a Portuguesa, lógico, né? Mas é assim também, não é? Que vença a Portuguesa, na brincadeira à parte, né? Um bom jogo amanhã. Isso aí tem meu presente também. Um abraço pra todos. Obrigado.